Eu agradeço a todos vocês, espero que façam bom uso aí da ponte. Nós também mandamos recurso para a ponte sobre o rio Monte Castelo, sobre o rio Saraiva e sobre o rio dos Paços. Hoje nós estamos personificando essa ponte, mas nós temos várias ações contidas na cidade. Nós concretizamos aqui porque aqui é uma importante passagem, essa região aqui liga a vários povoados, liga a BR-070, Itaguaru, Itaguari, Itaberaí. Então realmente é um trânsito intenso aqui, uma escoação de produção, merecia essa atenção. E é necessário a gente fazer com que as obras de ponte principalmente sejam uma obra que fique consolidada. É difícil demais, é muito transtorno para uma comunidade, uma região, quando rompe uma ponte você tem que dar uma volta grande para chegar no destino que precisa. É importante você fazer uma obra mais consolidada e é isso que nós estamos buscando, e é isso que nós estamos preparando.